Vamos doar sangue comigo. Não precisa estar em jejum, é bar, mas comi faz tempo e já tô com fome e será que vou desmaiar na hora. Minha veia é muito fina, tomara que peguem fácil, toda vez é difícil de achar a ar. Que bom, há várias pessoas doando. Tem uma árvore aqui, que linda. É só levar um documento com foto e depois te fazem umas perguntinhas. Tem até um local pra fazer selfie e dois sangue doivida. Agora é esperar ser chamada. A agulha arde um pouquinho porque tem anticoagulante na ponta ou algo assim, mas é de boa. Jó sanguíneo, vamos ajudar quatro pessoas. Depois tem sanduíche e suco. Prontinho indo embora as dois sangue, doivida.